A Maquejada 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 Estuda medicina lá na faculdade É fina de doutor, também de fazendeiro E ela se amarra na pegada do vaqueiro Vai tomar um de pá, anda de cavalo bom E bota em fivela, em palo e no rissom E na navadeja dela, rosteta na zoeira E a galera grita, padecinha, vaqueiro Ela mora no Alphavine, alta sociedade Estuda medicina lá na faculdade É fina de doutor, também de fazendeiro Ela se amarra na pegada do vaqueiro Toma um de pá, anda de cavalo bom E bota em fivela, em palo e no rissom E na navadeja dela, rosteta na zoeira E a galera grita, padecinha, vaqueiro Ela mora no Alphavine, alta sociedade Estuda medicina lá na faculdade É fina de doutor, também de fazendeiro E ela se amarra na pegada do vaqueiro Vai tomar um de pá, anda de cavalo bom E bota em fivela, em palo e no rissom E na navadeja dela, rosteta na zoeira E a galera grita, padecinha, vaqueiro Ela mora no Alphavine, alta sociedade Estuda medicina lá na faculdade É fina de doutor, também de fazendeiro E ela se amarra na pegada do vaqueiro É pra tocar no paredão É pra tocar no paredão Eu acho que não Não dá pra segurar a dor de meu coração Eu acho que não Deixei tudo que eu amava pra nem dar atenção Deixei meu cachorro de lume dourado A vida de galho que eu sempre amei Deixei meu cavalo de lume trovão E esfora meu laço, meu velho de mão Eu acho que não Cidade não é ambiguente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Saltagem na fazenda, mandou de viola O par de esforas, amigos vaqueiros Plantagem da minha antiga viola Entrou esse ano que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiguente pra vaqueiro não Eu acho que não Deixei tudo que eu amava pra nem dar atenção Eu acho que não Não dá pra segurar a dor de meu coração Eu acho que não Deixei tudo que eu amava pra nem dar atenção Deixei meu cachorro de lume dourado A vida de galho que eu sempre amei Deixei meu cavalo de lume trovão E esfora meu laço, meu velho de mão Eu acho que não Cidade não é ambiguente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Saltagem na fazenda, mandou de viola O par de esforas, amigos vaqueiros Saltagem da minha antiga viola E no poesia no ano que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiguente pra vaqueiro não Eu acho que não Não dá pra segurar a dor de meu coração A luta do bom de papo foi chegando nela E não demorou, então a gente ficou Falei que era empresário e tinha uma relux E na minha gentilaz ela acreditou Mas na verdade que eu não passei de opinião Eu só tenho um carro velho no meu coração E nos meus beijos quentes ela se amagou E no final da festa pedi uma prova de amor Eripe piripi piripi piriquete Pra vaqueirinha me anda aqui no believe muito E música E si só tem um amor E não tem um caminhonete Eripe piripi piriquete Pra vaqueirinha me anda aqui no believe muito E piripi piripi piriquete Só tem um amor, não tem um caminhonete Claro, tia, dou bom de papo, fui chegando nela Não demorou muito, mas a gente ficou Falei que era empresário, tinha um maluco E nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade que eu não passo de opinião Só tem um carvão velho em meu coração E nos meus beijos quentes ela se amarrou E no final da festa eu tenho uma prova de amor Piripi, piripi, piriguete Prova que minha minha daqui no meu gelete Piripi, piripi, piriguete Só tem um amor, não tem um caminhonete Piripi, piripi, piriguete Prova que minha minha daqui no meu gelete Piripi, piripi, piriguete Só tem um amor, não tem um caminhonete É pra tocar os paladões Leite milionária no corpo de um favelado Tu gostar do nosso estilo e da visão que eu tenho Que pego de jeito, mas não fico apaixonado Sou romântico, safado, amanhã não vem E eu sei que tudo nessa vida passa Mas não vou deixar a vontade que eu tenho um passar Também dinheiro era fumaça de só E ouve raça de quem sabe gastar E quando a vontade bater Vou chamar pra fazer daquele jeito E tu gosta, te pego de jeito, limpe nesse rabo Gostoso, safado, não gosta, gosta Leite milionária no corpo de um favelado Tu gostar do nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito, mas não fico apaixonado Sou romântico, safado e amanhã não vem Leite milionária no corpo de um favelado Tu gostar do nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito, mas não fico apaixonado Sou romântico, safado e amanhã não vem E eu sei que tudo nessa vida passa Mas não vou deixar a vontade que eu tenho um passar Também dinheiro era fumaça de só E eu sei que tudo nessa vida passa E quando a vontade bater Vou chamar pra fazer do jeito que tu gosta Te pego de jeito, limpe nesse rabo Gostoso, safado, tu gosta, gosta Leite milionária no corpo de um favelado Tu gostar do nosso estilo e da visão que eu tenho Eu te pego de jeito, mas não fico apaixonado Sou romântico, safado e amanhã não vem O pai da criança chegou! Vai! Essa menina com o seu rembolado Quando ela chega, começa a enlouquecer E toda vez que eu caio no forró E não me deixa só, me chama pra dançar E eu sou um cara meio louco Moleque na cima, ela tem que me aguentar Do tapinha na bundinha, vai, vai Olha que geme, geme, geme Do tapinha na bochecha, vai, vai Olha que geme, geme, geme E geme, donadinha no tapinha na bochecha, vai, vai Olha que geme, geme Olha que geme, donadinha O pai da criança chegou! Vai! É Gilberto dos teclados, ele é cigana Viva! Essa menina com esse rembolado Quando ela chega, começa a enlouquecer E toda vez que eu caio no forró E não me deixa só, me chama pra dançar E eu sou um cara meio louco Moleque na em cima, ela tem que me aguentar Do tapinha na bundinha, vai, vai Olha que geme, geme, geme E geme, donadinha do tapinha na bochecha, vai, vai Olha que geme, geme, geme E geme, donadinha do tapinha na bundinha, vai, vai Olha que geme, 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 geme Donadinha Eu nasci e me liguei no longo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu vim parar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Ele ia correr, pô, e ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Quando eu escolhi, como ela vaquejada E precisa falar, o mundo tá acabando Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada e depois dela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada e depois dela Eu nasci e me liguei no longo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu vim parar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Ela queria correr, pô, e ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mas eu escolhi, como ela vaquejada Começa para mim Mas eu estou mejść созendo Eu sou um espelhada E agora eu vou amar Vou pegar o processo E vamos só um espelhado Mas euVOU Quando você é um espelhado Vamos lá O моя sala Eu sou uma espelhada Eu sou um espelhado Em frente alguém espelhou e saí O marromado esquece de dizer Conheço bem a sua timidez Não vou ser tão direto com você Eu já imaginei sua reação Segurando a minha mão com um sorriso Vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração Se insistir ou não vai se tornar um sim Deixa sua mãe ser minha sogra Deixa eu ser gênero do seu pai Eu quero seu irmão como cunhado Só te peço isso, o resto eu tô atrás Deixa sua mãe ser minha sogra Deixa eu ser gênero do seu pai Eu quero seu irmão como cunhado Só te peço isso, o resto eu tô atrás Em frente alguém espelhou e saí O marromado esquece de dizer Conheço bem a sua timidez Não vou ser tão direto com você Eu já imaginei sua reação Segurando a minha mão com um sorriso Vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração Se insistir ou não vai se tornar um sim Deixa sua mãe ser minha sogra Deixa eu ser gênero do seu pai Eu quero seu irmão como cunhado Só te peço isso, o resto eu tô atrás Deixa sua mãe ser minha sogra Deixa eu ser gênero do seu pai Eu quero seu irmão como cunhado Só te peço isso, o resto eu tô atrás Eita menino, o Gilberto, o Ceglados, ele é cigano Botão pegado Vai não, eu não vai não Dá pra ver de longe que tem paquejada O Lira sobe, o Chico a Estrela O Lembra todo lado de Ponta e Japão Tem loura e tem morena Dos olhos com gemel E o ângulo do chamado pra correr o gato Vaqueiro, bebê, do cavalo selado Mulherada grita, tá aqui no cara Bebendo isso e cerveja bem gelada E o vaqueiro Correndo em toda a pista O cavalo alazão Quando chega na faixa Derruba o bolichão Assim é a vaquejada Assim é meu sertão E o vaqueiro Correndo em toda a pista O cavalo alazão Quando chega na faixa Derruba o bolichão Assim é a vaquejada Assim é meu sertão Lá pra ver de longe que tem paquejada O Lira sobe, o Chico a Estrela O Lembra todo lado de Ponta e Japão Tem loura e tem morena Nos olhos com o de melo E logo tô chamando pra correr o gato Vaqueiro, bebê, do cavalo selado Mulherada grita, tá aqui no cara Bebendo isso e cerveja bem gelada E o vaqueiro Correndo em toda a pista O cavalo alazão Quando chega na faixa Derruba o bolichão Assim é a vaquejada Assim é meu sertão E o vaqueiro Correndo em toda a pista O cavalo alazão Quando chega na faixa Derruba o bolichão Assim é a vaquejada Assim é meu sertão Ora que um ruim tá velho E o nosso amor Não conseguiu ficar de pé Assim foram doze anos Oração cheio de danos Vou empurrando com a barriga Não aprendi a te esquecer Pedindo como supera esse jeito De fazer amor Nunca ninguém superou Essa pessoa lá do meu lado Amando o cara errado Não sou eu Irá traída É meu coração Que é traída Não sou eu Não deu pra esquecer A minha boca preferida Por isso é recaída Atrás de recaída Desiste vida Após você E aprisionar sua vida Só agora eu fui dar fé E o nosso amor Não conseguiu ficar de pé Assim foram doze anos Oração cheio de danos Vou empurrando com a barriga Não aprendi a te esquecer Me diz como supera esse jeito Exclusivo de fazer amor Nunca ninguém superou Essa pessoa lá do meu lado O amado cara errado Não sou eu Quem tá traída É meu coração Quem é traída Não sou eu Não deu pra esquecer A minha boca preferida Por isso é recaída Atrás de recaída Desiste vida Após você E aprisionar sua vida É caixa chamuota É caixa chamuota Não vai não Ele não vai não Gilberto está em lá Ele ia chegando Botando pegado Mas a caixa chamuota Eu tinha que vaquejada Que eu te conheci E tava lá na que bacana Quando eu a vi Sorriso envolvente Conquistou o vaqueiro Até o meu cavalo Ficou mais ligeiro Terminou a vaquejada Fui procurar ela A primeira vista A coisa mais bela Mas quando eu percebi Olha a decepção Daquela morena Lenta e namorada Do patrão Eu tô sofrendo por ela Sou louco por ela Aquei um beijo de pão Só por causa dela A vida de vaqueiro Não faz mais sentido Eu ganho essa maneira Eu pego o juízo Eu tô sofrendo por ela Sou louco por ela Aquei um beijo de pão Só por causa dela A vida de vaqueiro Não faz mais sentido Eu ganho essa maneira Eu pego o juízo Foi uma vaquejada Que eu te conheci E tava lá na quebrancada Quando eu a vi Sorriso envolvente Conquistou o vaqueiro Até o meu cavalo Ficou mais ligeiro Terminou a vaquejada Fui procurar ela A primeira vista A coisa mais bela Mas quando eu percebi Olha a decepção Daquela morena linda E namorada do patrão Eu tô sofrendo por ela Sou louco por ela Aquei um beijo de pão Só por causa dela A vida de vaqueiro Não faz mais sentido Eu ganho essa maneira Eu pego o juízo Eu tô sofrendo por ela Sou louco por ela Aquei um beijo de pão Só por causa dela A vida de vaqueiro Não faz mais sentido Eu ganho essa maneira Eu pego o juízo Música Música